Ih, eu dei a ponta do pão! Last player standing One enemy One enemy remaining Gente, ganhei espaço bem ali, só cuidado gente, espere eles avançarem agora pra jogar Esse cara vai de combi mesmo Espere eles avançarem, o pai é o melhor Espere eles avançarem One enemy remaining Relaxa Pronto, pronto, agora tem uma ponta Tirou fast agora A minha... Odei Felipe agora Usando E aí O 30 de ataque O Codos O Codos Codos O Codos E aí A nossa base tem, guys, o Bic Clique ali Um inimigo resta Fica fácil FDP Tá ligado Fsa Você não ouviu ele, ou você não czy ouviu? Que eu falei F F F Boa Tá bom Mas não sei onde tá o outro Não tá bom nenhum Vai pro bomb Cara Passe, passe, passe 1,8,8 20 segundos mais A última jogada A bola plantada Você amassou, brichão Você amassou, brichão Eu vou morrer pro robô Ah, eu morri pro robô Tem 110, maluco Mano, o robô pegou ali O robô pegou aqui A última jogada A primeira jogada Acho que é B Peguei vantagem Pode fazer se quiser Fiquei mais um Mas morri aqui É certo mesmo Tá jogando o pé dela Boa Nice bala Não tem um Info A última Info dele foi Bomb Boa Relaxa Estou tão forte Mas não está acostumado O cara correu pra caralho Entrou, entrou Tá merda Tem certeza Vem pra cá, vem pra cá, quebra esse ai e vem pra B Um inimigo permanece em cima, um jogador está sentado em cima Um inimigo permanece em cima Um inimigo permanece em cima O último jogador está sentado João, cuidado que pode ter meio costa Primo, me cura, me cura Meu Deus Primo, me cura Eu levei um hs varado aqui Vira, vira, vem, vem, vem João, vem, João 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 Porra, eu só assisto Eu estou tão triste que eu assisto Olha onde eu estou Spike down A Um inimigo permanece Arc muito Então Eu estou tão tão bem Eu estou tells os desenho Keep atingidos Eu tenho muita força Notici 느낌이 Eu tenho conviction E pronto Vamos agora Tantando Foi Bem TANTO TANTO Tantando Um inimigo permanece. Ah, mano, você tá muito leões, mano. Os defenderes ganham. Isso foi divertido. Nós deveríamos fazer isso de novo. Ei, ei, sacanagem. Não, não, não é possível. Um absurdo desse, velho. Não, não, não. Eu tenho o seu trânsito. O que você é? Caladinho, respeito. Muito lento. Amei. GG, se a gente perder esse daqui, eu dou a bunda. Cara. Você mudou, revelando a área. Eu mudou. Puxa aqui. Eu matei. Eu matei. Eu matei. Eu matei. Eu matei. Peguei o brinco. É um vazio. Vazio. Vá, vá, vá. É doido? Eu matei. Eu matei, eu bloqueei ou o ovo? Eu matei aqui, velho. Tá na ladinha. Tá na ladinha. Peguei. Peguei. Vou te fechar lá, Deus Desceu, desceu o céu Um inimigo restante, desculpa Mas se não fosse o over na vida do Lorenzo, velho É verdade, era o seu passo Eita Ele tem a mão Não é o seu best Não Eu vou lutar com você O que eu estou me atingindo? O último jogador de futebol A última jogada de futebol Eu fui muito na dura, velho Olha, olha 30 segundos mais Acabou Desculpa 30 segundos mais 2 mil longos, velho Dei 138, eu acertei 1, 2 CT 1, 2 CT 2 CT Foi Elion 1 inimigo restante 1 CT de Jedi CT de Jedi Você deve correr Eu sei, eu te faço 1 Aladdin e 1 CT Ela GG Easy Easy peasy lemon squeezy E aí E aí E aí